Bem-vindos a Luanda, a capital de Angola. A primeira vista, esta moderna e grande cidade não é mais que concreto com pouca vida natural. Porém, um observador de aves atento pode surpreender-se com a riqueza de aves que existe entre tanto o movimento urbano. A caminhar pela Marginal de Luanda é quase impossível não encontrar garças e gaivinas em busca da sua próxima refeição. Algumas aves aprenderam a aproveitar-se dos edifícios para o seu próprio uso. Uma delas é o andorinhão pequeno, cujos ninhos podemos encontrar em diferentes pontos da cidade. Os andorinhões são sumamente importantes para os seres humanos. Cada andorinhão pode comer até 100 mil insectos por dia, sendo muitos deles mosquitos. Consegue imaginar quantas doenças estas pequenas aves evitam? Outras aves precisam de mais vegetação e natureza para viver. Felizmente, dentro desta cidade também existem parques e jardins que as podem acolher. Uma das aves mais comuns nos espaços verdes de Luanda é o endémico rabo de junco de Angola, que geralmente se encontra em pequenos grupos. Os rabo de junco pertencem a uma pequena família de aves endémica do continente africano. É uma das poucas famílias que têm as folhas como parte da sua dieta. Um dos melhores lugares para se observar aves na cidade é a Fortaleza de São Miguel, um ponto de importância histórica. À volta da Fortaleza, existe uma vegetação típica de floresta seca do litoral de Angola. Aqui, podemos observar diferentes aves características deste ecossistema. O cocal de sobrancelhas vive aos pares. Está já a encarregar-se da próxima geração. O colorido abelharuco dourado encontra-se geralmente pousado no extremo de um galho, observando ao seu redor em busca de insectos voadores para se alimentar. O inseparável de fases rosadas é um visitante casual neste lugar e, geralmente, se encontra em grupos. Na Fortaleza, também podemos observar dois tipos de beija-flor. O beija-flor de peito roxo e o beija-flor de peito escarlate. Entre as diferentes espécies, existem também aqui duas especiais de distribuição restrita. O foinha fervilhante, um pássaro pequeno que geralmente está escondido dentro da vegetação. Contudo, é fácil de observar quando canta no topo das árvores. O tordo das palmeiras, de cauda vermelha, encontra-se tanto nas árvores como em objetos feitos pelos humanos. Podemos também encontrar o seu ninho especial, feito de barro, quer nas árvores como em casas. As aves que vimos aqui são apenas alguns exemplos. Se tem tempo livre em Luanda, o mais certo é que consiga encontrar muitas outras aves. Não as perca.